João, olha só, lembra que eu mostrei o shampoo e o condicionador liso de cinema? Eu aproveitei, João, pra trazer, porque eu esqueci de falar pras meninas também, que é o seguinte. Tem esse creme de tratamento ultra profundo, ó, que é um creme de tratamento além do condicionador. Que eu não ia deixar de mostrar isso pras meninas, né? Olha como isso é consistente, o cheiro disso é maravilhoso, menino João. E aí junto com aquele shampoo e condicionador, gente, liso de cinema, tem esse creme ultra profundo da Novex, ó. Ai, liso de cinema, é um cheiro maravilhoso, tá meninas? Então é isso aqui também, ó. Vocês acham em qualquer farmácia, em toda a rede de supermercado, liso de cinema, por si maravilhoso. Beleza, Novex. Meus amores, estamos aqui estreando a décima terceira temporada do Na Lata com a Antônia. Olha onde a gente chegou, décima terceira temporada. E o meu convidado de hoje é... Eu amo de paixão. Ele é um popstar do carnaval carioca. Ele é o coração da escola dele. Ele é um cara amado por todos. Se tem inimigo no samba, são ocultos. Porque onde a gente passa, o povo fala, ai, eu amo, ai, eu adoro, ai, ele é maravilhoso. E tem gente que não o conhece, morre de medo, porque ele grita mesmo. Ele grita, mas ele não morde. Ele tem um coração gigante. E vamos falar com um bebê que ressurgiu. É um fênix de calça, né? É uma fênix de calça, vamos dizer assim. Porque ele passou por um problema dramático recentemente. E está aqui firme e forte. E eu estou amando. E com muito prazer. Eu vou agora conversar com Jair Soares. Presidente de honra. Aqui, ó, quando a gente fala, ele fala assim. Pega a mão, dá beijo. Presidente de honra da Escola de Samba, acadêmicos do Grande Rio. E hoje temos participação especial nessa entrevista. Que daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês. Quem vem aqui fechar esse bate-papo com a gente. Obrigado, viu, por estar aqui. Obrigado a você, Antônio. Estou tendo essa oportunidade de estar no seu programa. Nessa décima terceira temporada. Podendo falar alguma coisa da minha vida e do carnaval. Estamos aí. Antes da entrevista ele perguntou. O que você vai perguntar? O que você quer saber da minha vida? Não se preocupe que eu não vou perguntar dessa quantidade de mulheres lindas que você já namorou. Vou perguntar assim. Está namorando? Estou devagar. Jair, quantos anos de Grande Rio? 30 anos. 30. 30. Grande Rio foi fundada em 1988. Aliás, o Acadêmicos do Grande Rio. Porque existia antes de 88, a Grêmio Recreativo Escola de Sama Grande Rio, que teve parte de seus diretores e tal, revoltados e tentaram fundar uma outra escola. E fundaram o Acadêmico de Duque de Caxias. E vieram me fazer o convite para participar do Acadêmico de Duque de Caxias. Eu me dava bem com o pessoal da Grande Rio, já tinha sido convidado para assumir lá a presidência e tal. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos juntar o Acadêmico de Duque de Caxias com a Grande Rio e vamos fundar o Acadêmicos do Grande Rio. E foi a partir de 1988. Então nós temos 30 anos aí nessa luta e é a escola mais nova do grupo especial, mas a gente está aí na luta. Mas quais foram os carnavais mais dramáticos do Acadêmico de Duque de Grande Rio e que foi uma surpresa que você estava apostando que ia dar tudo certo e que do nada a coisa desandou. Esses embrólios acontecem na Avenida do Nada, né? Olha, Doutônia, dramático, dramático, não me lembro de nenhum, não. Não é quando pegou fogo? Ah, quando pegou fogo, mas a gente não tinha disputado nada, a gente não tinha botado carnaval, faltava 95% do carnaval pronto, faltava 26 dias ou 28 dias. E aconteceu aquela tragédia que o incêndio começou lá na União da Ilha, passou pela Portela e pegou a gente que a gente estava quase pronto e com o almoxerifado lotado. Foi um incêndio criminoso? Não, não foi um criminoso, foi um... aconteceu, foi um acidente lá no camarote da Ilha do Governador, no barracão. E o negócio foi passando e acabou pegando a gente que a gente estava com o barracão lotado. E deu aquela tragédia toda, o barracão foi pro chão. E ali foi anos e anos de trabalho de toda a minha diretoria, do nosso trabalho. Mas enfim, isso aí já passou, nós já superamos, já estamos aí em 2000 e... E ainda assim entramos em cena, né? Eu falo entramos em cena, gente, porque eu fazia parte também, nesse ano eu estava desfilando pela Grande Rio. E quando a gente estava pra entrar na Sapucaí, o céu aberto, tudo bonitinho, quando anunciou, gritou, Academos no Grande Rio, vai entrar agora, caiu um toró em cima das cabeças de a gente. Ah, foi. É, isso aí aconteceu. A gente, não é uma coisa estranha, eu acho que foi as bruxas, sabe? Porque... Foi um ano que a Ana Hickman caiu, se quebrou. A Mirella... O Caê Rodrigues era o nosso carnavalesco, e ele foi pra lá, pra Florianópolis, pra falar sobre Florianópolis, e acabou pegando esse gancho aí de um escritor lá da... do Contos, lá na ilha. E tem... na ilha tem... eles falam que cada pedra lá, cada lugar, representa uma bruxa e tal. Aí nós fizemos o enredo, incluindo as bruxas, e a bruxa ficou solta na Grande Rio, e pegou. Meu Deus! Eu acho que foi a bruxa, porque na hora do nosso... a gente conseguimos refazer o carnaval em 26 dias, botar a escola na avenida, e na hora de entrar, na hora que abriu o portão, começou a chover, mas chovia tanto, chovia tanto, a Ana Hickman caiu no chão, outras pessoas caíram, eu quase caí, mas nós passamos com o carnaval. Quando fechou o portão, parou a chuva, não teve mais chuva nenhuma, o espetáculo ficou maravilhoso a noite inteira, só aconteceu na Grande Rio. Não, inacreditável. Eu acho que foram as bruxas, sem dúvida. Deus me livre de mexer com bruxa, minha gente. É, nunca mais. É, nunca mais. E a gente chorando, atravessando a avenida, chorando, tudo murchinho, a chuva batendo. Teve um carnavalesco que você contratou, que se apostou tudo nele, que o cara te decepcionou, assim, ficou um ano na escola e você demitiu, ou nunca teve essa passagem? Não, nunca não, nunca teve não. Todos eles eu gostei de trabalhar, eu trabalhei com poucos, não foi com muitos, mas gostei. Trabalhei com Joãozinho, 30. Todos demoraram 3, 4 anos comigo. Qual foi o ano que a escola perdeu, foi por um décimo? Foi por um décimo. Qual foi o ano? Foi o ano... Em Rio, era Manaus? Não, era, acho que era, era Amazonas. Quando essas coisas acontecem, o que, você acha que é um jogo do júri que decide, ah, eu então, unido, unite, eu vou... Não, é regulamento, é regulamento, tá claro. É, cada décimo é pagar ponto. E aí a gente pagou, pagamos um décimo. E acabamos empatando na apuração, e depois fomos perdendo o desempate. No samba enredo, que era... A vila tinha o samba com mais pontos do que a gente, então levou a vila. Mas foi isso aí. Mas tá lá na ata da Aliesa, Grande Rio, campeão, desclassificada. Mas tudo bem. Qual o critério que você e seu colegiado, sua comissão, usam pra escolher enredo? Ah, por exemplo, o Renato Laje, ele quando veio pra Grande Rio, não tem um critério assim. A gente conversa. E falamos, ele tinha simpatia pelo Chacrinha. E eu também, eu vejo Chacrinha desde garoto, desde criança. Eu era fã do Chacrinha. Depois eu tive a oportunidade de ficar amigo da família do Chacrinha. Você nunca fica de fora das campeãs. Quando o enredo foi Ivete Sangalo, a gente teve a surpresa de não vir pras campeãs. É, aquilo ali também eu não entendi nada. Nós fizemos um belíssimo desfile. O samba era bom. Tinha a Ivete com aquele carisma maravilhoso. Correndo mais que o bolso. Correndo, fazendo tudo, 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 tudo. Tudo que a gente conversou com a Ivete, ela fez mais uma coisa além ainda. Tudo pra ajudar. A Ivete foi maravilhosa nesse desfile. E ajudou bastante a Grande Rio. Muito. A realizar o trabalho. Eu tinha expectativa, porque a Ivete Sangalo, né. A Ivete Sangalo, pra mim, hoje, é a maior cantora popular brasileira. E a gente levantamos a avenida, a resposta foi na avenida. O povo gritando, é campeão. Gritando todo mundo. E acabou. E deu tudo certo. Agora só não fomos campeão, mas... Tem outras escolas que você também é padrinha, que você ajuda? Escolas menores ou mesmo... A gente ajuda muita coisa, com sobra de material, lá no barracão. Tem muitas coisas, escola do grupo A, escola do grupo B. Todo mundo que precisa de alguma coisa, às vezes que tem uma escultura que interessa, a gente não vai usar, a gente empresta, dá. Mas isso, a gente é parceiro do carnaval. Tem alguma escola que você não se relaciona, hipótese alguma, que é uma relação difícil ou não existe isso com você? Não, não tem nada disso comigo. Eu gosto de todas as escolas. Eu sou o carnaval. Eu acho que a gente tem que fazer um bom espetáculo, todo mundo. Procurar fazer cada ano melhor, pra gente trazer mais público, mais recursos pro carnaval. Eu não tenho nada contra escola nenhuma, pelo contrário. Eu gosto de todas. Eu escuto muito assim, a Grande Rio é uma extensão do Projac. A Grande Rio só traz atrizes globais pra desfilar. Não é uma escola raiz. Como é que você responde isso? É uma escola raiz, sim. A Grande Rio, 99,9% da escola é comunidade. É o pessoal de Caxias. Nós damos 3.200 fantasias pra botar no chão. Ninguém paga fantasia na Grande Rio. É tudo dada. Então, você é a única escola. E essa questão de artista, a questão de Projac, é que eu tinha antigamente a aula dos artistas. Porque eu morava na Barra. Mas ainda tem. Eu era vizinho ali do Raul Gazola, quando ele era casado com a filha da Glória Pérez. E se a gente juntava ali na praia, e acabou surgindo essa ideia de fundar essa aula dos artistas. Aí tinha o falecido Paulo Biratã, que gostava, o Wolf Maia. E aí foi pegando a Sapama, que era uma escola de artista. Mas hoje tem escola que tem muito mais artista do que tem na Grande Rio. É verdade. Entendeu? São muito poucos que a Grande Rio tem hoje. E a maioria até se aposentando. É verdade. Mas eu vejo que até hoje ainda são os mesmos que vêm da diretoria e que virou uma família. Por que as suas rainhas de bateria só duram dois anos? Você troca. Olha, eu achava que deveria mudar, porque as pessoas querem ver as outras estrelas. E eu acabei botando isso na minha cabeça e fazia desse jeito. E dava certo. Agora eu estou meio que mudado, sabe? Eu estou propenso, às vezes, até deixar mais tempo. Se você diria aqui qual foi a sua melhor rainha de bateria ou não? Ah, não. Todas foram maravilhosas. Sabia, gente. Ele é o Lorde. Ele não vai falar. Adoro todas. Obrigado por elas terem se dedicado à nossa escola, ter feito esse trabalho maravilhoso que elas fizeram. Eu não tenho nenhuma preferência. A Grande Rio é a única escola que não cobra para ninguém participar, que não deixa ninguém pagar a sua própria fantasia. Por que você adotou isso? Mesmo sabendo que o carnaval é uma coisa muito difícil de fazer. Por exemplo, você já tomou cano. Nesse desfile que foi trágico da história das bruxas, eles não pagaram. O Florianópolis não pagou. É, mas não pagou. Mas o enredo já estava feito, a gente tinha que fazer. E os caras de cumpriram, cumpriram. Isso acontece. As bruxas, né? Você vê, gente, como ele é maravilhoso. Desde quando alguém deixa de pagar o enredo, amor? E não vai lá prestar conta. Desde quando? Só com o Jardim mesmo. Ai, meu Deus. Você recentemente passou por um problema seríssimo de saúde. Passei, passei. Fez um ano. O ano passado, fez um ano agora em outubro. Eu descobri um... Eu tinha câncer no fígado. Graças a Deus fui parar na mão do melhor médico do mundo, aqui do Brasil, doutor Eduardo Fernandes. E ele fez o transplante. Eu fiz uma operação em janeiro, pra preparar. Quando foi em abril, eu fiz o transplante. Uma doação com o meu sobrinho mais velho. Filho do meu falecido irmão, mais velho. Foi compatível. Foi compatível. Ele me doou. E eu estou aí bem, graças a Deus, com o fígado novo. E vegetariano. Ainda corre na praia todo dia. Ele está demais, gente. A gente foi jantar outro dia, era só água. Eu fiquei orgulhosíssima. Não, mas essa água agora, daqui pra frente, é outra vida. Sim. Mas está com a cara hoje, nem parece que passou por nada. Eu não vim aqui lhe ver, porque eu não queria lhe ver. Mesmo sabendo que quando o Marcos Paulo estava em coma, e estava no CTI, você ia lá e visitava. Era a única pessoa que os médicos, o doutor Maluf autorizava a entrar lá no CTI. Quando ele faleceu, você foi a primeira pessoa a chegar lá, que eu estava sozinha com ele. Ele tinha acabado de falecer. Então você é muito presente. E eu não fui presente de corpo, mas estava de alma. Claro, isso é que é importante. Daqui a feiticeira pra dizer que eu ligava direto pra perguntar, pra pedir notícias. Porque eu queria encontrar você aqui agora, bem, já nos encontramos antes de hoje. Eu estou muito feliz em poder estar aqui e te dando essa entrevista. Estou vivo. Estamos aí. Estamos se dedicando ao carnaval. É o carnaval dessa cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. É a nossa capital cultural do Brasil. É uma cidade conhecida do mundo todo. Todo mundo se fala em carnaval, futebol. Rio de Janeiro, quando se fala em Brasil. E a gente está cuidando desse espetáculo com muito carinho. Vamos continuar cuidando até a hora que Deus quiser. E vai dar tudo certo. A hora que Deus não quiser, a gente não cuida mais. Mas Deus é brasileiro. Mas eu estou bem. Estou com saúde. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos aqueles que pediram por mim. Que oraram por mim. Que rezaram. Então estou feliz porque estou aqui com a Antônia podendo falar pra vocês. Na lata. Vamos chamar agora essa dupla imbatível de carnavalescos que você contratou. Trouxe pra Grande Rio, que é uma dupla campeã. Renato Lages, sua esposa linda. Marcia Lages. Pra quem é fã de carnaval, pra quem acompanha a história do carnaval, obviamente já ouviu falar no grande carnavalesco, Renato Lages. E ele trabalha em parceria com a sua esposa, Bete. Mentira, gente. Eu estou chamando ela de Bete desde que eu cheguei aqui. Eu troco o nome das pessoas. É mentira, gente. Marcia Lages. A primeira pergunta. Não rola briga, não? Porque olha, trabalhar com o marido é um negócio, Bete. Com certeza. Muita briga. Com certeza. É, Renato. Quem nunca, né? Desde sem trabalhar, briga. Quem nunca é o enredo de 2019, gente, da Grande Rio. Já rolou mais. Já rolou mais. Agora a gente já está mais pacíficos, assim. Renato, muitos prêmios já, né? Muitos, muitos títulos. Veio da Mocidade. Mocidade. Império Serrano. Império Serrano. Comecei na Rio da Tijuca. Assim, já é uma longa estrada, né? Já de carnaval e agora a gente está aqui contribuindo com a Grande Rio, com o Jair. Vocês começaram o ano passado na Grande Rio. Foi pela primeira vez ou era o retorno? Não, foi a primeira vez. Não, foi a primeira vez. Primeira vez. Renato, quando... Aí você vem para a Grande Rio, que é uma grande escola do Carnaval Carioca. Aí acontece esses imprevistos, né? Que foi o último carro que não entrou. E aí culminou naquela história lá da escola ser rebaixada. O Jair não está lá. Está assistindo de casa, se recuperando da cirurgia. O que que passa na cabeça nesse momento? Você vê que você fez tudo certo, que está tudo lindo e na hora acontece esse imprevisto que é fatal, né? Para o resultado final do Carnaval. Me diz como é que é essa sensação. Pois é, a ficha demorou a cair, né? Porque o trabalho que a gente fez junto com a escola era um trabalho de buscar o título mesmo. A gente saiu de uma boa irmã para vir para a Grande Rio para tentar o título. Na verdade, essa vontade ficou adiada, né? Ficou agora talvez para esse ano. Exatamente, eu acho que é uma situação de frustração até, né? Digamos assim, mas o Jair, a escola reconheceu que o trabalho era um trabalho de campeão. Sim. E a gente... Foi muito inesperado, assim. Foi... Ninguém esperava que fosse acontecer. Foi um incidente. Foi um incidente que acontece, infelizmente. E aconteceu, né? Mas eu acho que o Jair tem certeza que se ele estivesse lá, Mas ele ia empurrar aquele carro gigante? Gente, o carro era tão lindo. Não, mas não ia empurrar não. A questão é que ia empurrar com comando, né? Com a energia, né? Com a energia. É. O que aconteceu foi que a escola ficou sem... Sem... Comando. Sem comando. E ficou tudo parado, esperando que o último carro entrasse. Não era, tinha que andar a escola. Deixasse o último carro para lá. Mas mesmo assim, o que tinha na avenida, não era para a Grande Rio ter caído. Entendeu? A Grande Rio foi maravilhosa. Foi um investimento grande. O Renato fez um grande carnaval. O que aconteceu também foi as notas erradas que teve do jurado, né? É. Eles também levaram isso aí em consideração, mas... O próprio julgamento da Jair. O próprio julgamento. E a Grande Rio, pô, o ano anterior tinha tido um acidente com a Tijuca e com a Tuiuti. Morreu gente, pediu várias pessoas. A Grande Rio, a Grande Rio não pediu ninguém. E não desceu ninguém. Então não seria esse ano a Grande Rio que teve um incidentezinho descer. É, desceu foi demais. Pagar esse preço. Uma escola que sempre fez carnaval, que está aí há 30 anos. Poxa, nesse 50 anos, está sempre uma escola que está apresentando trabalhos maravilhosos. Então acho que é a torcida de todo mundo que a Grande Rio permanecesse. Mas olha, isso que você falou, Renato, desculpa te cortar, isso que você falou de energia, é um negócio tão doido que a Liege foi lá no Camarujo que eu estava trabalhando, trabalhando de Moza, que inclusive hoje, no carnaval de 2019, viraram parceiros aqui do Jaider. Aliás, fui lá me buscar para dar um pulinho na Grande Rio. Não, viraram minha parceira, mas são minha patroa agora. Arrasou, hein, Rude? Beijo, patroa. Arrasou, hein, Rude? Eu tinha acabado de chamar, nem sabia que eu estava aqui. Coincidência. E eu fui lá e faltava essa energia no Camarujo. Estava sem vida, sem alma, estava ruim. Como que a coisa da energia é muito séria? E é verdade. E todo mundo, no dia seguinte, a gente via isso, das pessoas falarem, faltou o Jaider. Olha que doideira, né? Um carnaval lindo daquele, impecável. A escola entrou com muita energia, né, inclusive, né? É. E tanto que quando ocorreu o acidente, a escola continuou. A comunidade fantástica da Grande Rio, né? Ah, não. Ela estava lá cantando samba e evoluindo. Aquilo é uma grande energia, né? Sim, sim. Chegou um momento que não deu mais de cair, né? Realmente estourou o tempo. Eu escuto muito a coisa das escolas falando, fomos injustiçados. Essa comissão que escolhe a comissão julgadora, são sempre os mesmos? Ou trocam essas pessoas que julgam o carnaval? Ou são os mesmos de todos os anos? Isso aí é bom para o Jaider responder a uma paella. Não, troca, troca. Trocar, troca. Não. Os jurados são bons. Eles têm a maneira deles verem, né? Mas, às vezes, falha. Entendeu? O carnaval acontece. É a noite toda ali, trabalhando e tal. A última escola aqui entra e já passa de qualquer outro. Mas eles são pessoas idôneas, são pessoas decentes. Ali o presidente da Liesa, ele escolhe as pessoas muito bacanas e muito decente para ser o jurado das escolas de samba do carnaval do grupo especial. Acho que isso aí eu não tenho dúvida nenhuma da idoneidade deles. Minha mãe ninguém é perfeito. Mas acontece que há erros. Todo mundo, eu erro, você erra, ele erra. Todo mundo erra. A nossa diretoria errou também. Eu acho que o voto popular deveria entrar no quesito. É, e tem um fator, assim, hoje no carnaval, que está tão técnico, tão técnico, que você também acha que tem que criar agora um quesito para esse lado espontâneo do tudo pode acontecer. Gente, está chato. Porque imprevistos acontecem. Ainda mais quando você tem 3 mil, 4 mil pessoas ali. É muita gente. Um montante enorme, um volume enorme de elementos para você transpor pela avenida. E isso tudo sem ensaio, né? Porque o ensaio que a gente faz técnico é muito hipotético. Você não tem pessoas fantasiadas, nem apologia, enfim. Para a gente que participa, se diverte nas campeãs, né? Exato. Porque no dia é... É pauleira, é um... É, negócio sério. Tudo cronometrado. E isso é bem chato. Vocês estão juntos desde sempre? Há 26, 7 anos. E juntos no carnaval. E juntos no carnaval. Tem alguma escola que vocês, assim, saíram triste? Falariam, se tiver? Não, nós não saímos tristes de escola nenhuma. Porque tem carnavales que saem brigadasso com as escolas. Não, nem brigadas. Foi assim, o tempo deu, não deu aquele... O símbolo se fechou. O símbolo se fechou. O símbolo se fechou, não deu cedo. Não dá nem para dizer isso, sair triste, chateado. Porque cada escola que eu passei, que nós passamos, foram muitos anos. Por sucesso também, né? O Salguento foram 16 anos. Era um casamento de 16 anos. Não, nós estamos mais... Nossa, mocidade foram 13. 13, 13, entendeu? Então, você tem que ter uma relação ali, né? Inclusive, o próprio Jaider já nos fez convite aqui para a gente fazer grande rio. Chegava aqui e falava, Jaider, eu estou... Tá bem. A prioridade é lá, eu estou... Tem que, né? É um carnavalesco muito caro, Jaider. Não, não. Não, eu esperei o tempo dele sair. Ninguém vai ver, ninguém vai ouvir. O Renato já almoçou várias vezes aqui na minha casa e nunca fechamos nada. E eu estava esperando ele ver no tempo dele. Ele saiu, na hora que ele tinha que sair de lá, mas não foi nada. Já era o momento. Já era o momento. Tanto a diretoria lá, quanto ele já estava sabendo que era o momento. Isso acontece, é carnaval. Como transpor para a avenida um enredo, um tema, quem nunca? Porque é tão abstrato, né? Não, abstrato, assim, quem nunca? Como é que... Meu Deus do céu, eu fico ali, aquele carro, mas como é que ele conseguiu fazer? É para refletir mesmo, né? Para refletir, né? Quem nunca o quê? Mas a base do enredo é a educação. Sim. E a gente parte do princípio, para você exaltar a educação, da falta dela. Então, a gente começa falando da falta, até porque é um apelo muito mais popular e de comunicação direta, quando a gente começa a mostrar as nossas falhas do dia a dia. Eu acho que isso, em termos de comunicação, é mais imediato. Então, a gente fala, quem nunca fez que atire a primeira pedra? Então, são os pequenos erros cotidianos, que vai desde jogar papel no chão, as regras, você esculhambar com as regras dos trânsitos, a regra da própria internet, você mesmo que tem canal, existem uma postura horrorosa hoje dentro da internet, quase violenta, né? Então, a gente faz esse apanhado inicial de todas essas coisas que estão muito em evidência e que a gente vai cometendo até no modo operante, né? Achando que são coisas pequenas, mas... Que você liga e que isso acaba comprometendo muito a nossa sociedade, a nossa relação com muitos seres humanos. E isso dentro do carnaval, até em função do que aconteceu com a Grande Rio, que nós fomos achincalhados, assim, entendeu? Foi uma violência de todo tipo de formas, por uma escola que está ali também, tanto quanto as outras, colocando o dela melhor, todo ano está ali fazendo um trabalho que merece respeito, que tem outras pessoas envolvidas. Então, a gente vem mostrando isso, quem nunca, né? Sim. Outro dia eu fiz um post, mostrei até para o Jair, sobre uma nota que saiu, que o Paulo Guedes, uma das coisas que ele ia cortar, né? De vários cortes que ele ia fazer, uma delas seria o carnaval. E aí eu fiz um post que eu me contrapus a essa ideia, porque eu sei que tem muita coisa muito mais importante. Porém, ao meu ver, o carnaval, ele... E não é ao meu ver, não, porque eu já vi em números. Ele fomenta bilhões, né? No turismo. Ao meu ver, é amputar a identidade do Rio de Janeiro. E vieram um monte de internados, falaram, ah, vai queridinha, sambar em casa. Porque eu acho que as pessoas entendem que, ah, esse ano ela não vai desfilar. Eu não estou nem aí, eu vou desfilar ou não, até porque, graças a Deus, esse aqui sempre me convidou. Não vai desfilar porque eu não quero. Sempre deixou as portas abertas. Eu estou preocupada com as famílias que vivem do carnaval. Sim, é muita gente. É muita gente que vive do carnaval. E o turismo, né? Pro Brasil inteiro, que vem gente do mundo inteiro pra cá. Então eu não acho justo cortar, né? E o Jaide, numa conversa, ele me disse, não se preocupe, a gente vai correr atrás do privado. Mas eu acho que não é só isso. Acho que precisa, assim, de um apoio, um aparato, né? Pra essa estrutura acontecer. O que vocês acham disso? Eu acho que tem que ser, sim, os dois. Então é o seguinte, o carnaval, primeiro que o governo federal não dá nenhuma verba para o nosso desfile, entendeu? E tem os dados da RioTur, da empresa de turismo da cidade do Rio de Janeiro, que só o ano passado movimentou mais de 3 bilhões de reais a cidade do Rio de Janeiro em dinheiro, negócios que surgiu aqui no período do carnaval. Então, o que eu acho? Eu acho que primeiro a gente tem que ver, as pessoas vão chegar, estão meio assim ainda sem muita informação, mas eu acho que todo mundo gosta do carnaval, e que não vai ter nada contra o carnaval nisso aí, não. Acho que o nosso querido ministro, e uma pessoa de muita inteligência, vai entender que não tem nada, porque o carnaval não recebe nada de verba federal, entendeu? A não ser que ele possa querer estudar daqui para o preto, ajudar mais a estudar do Rio, dando uma verbinha para o carnaval. Ministro, por favor. Para a verba federal. E o carnaval, bem ou mal, ele ainda colabora, não só por esse lado da cultura, e como um meio de reflexão também, porque através do carnaval você coloca questões, você levanta questões, que é como se fosse um reflexo daquilo que o povo, e o momento está precisando, está passando, entendeu? Exatamente. É uma ferramenta muito importante, não vai acabar não, induzido. Carnaval, futebol, aqui no nosso país, está sempre em primeira linha. O que a gente pode esperar para o carnaval de 2019, na Academia Vosagrande Rio, Renato Laje, Marcia Laje? Bom, eu acho que pode esperar o melhor possível, que nós estamos trabalhando para isso. Pelo amor de Deus, você não gosta de um décimo não. A gente conseguiu um samba maravilhoso. Um samba maravilhoso. Feito por três feras, assim, que são assim... Cinco feras, né? Cinco feras. E fizeram uma obra, que eu acho que é um samba, que é um diferencial até, como samba-enredo, como proposta de enredo, como até como melodia, ele tem uma nova perspectiva de estar abrindo para o samba-enredo futuramente, sabe? As pessoas têm que sair um pouco daquele lugarzinho comum deles todo ano e abrir mais a mente. E esse samba faz essa reflexão no que diz até como samba-enredo, como samba-enredo, entendeu? Carnaval é esse que o trabalho é igual aos técnicos de futebol, que fica tentando descobrir o que o outro da outra escola está fazendo, essas coisas ou não? Não, eu acho que não. Eu não entro nem site, não entro nada. Eu acho que antigamente, antes dos barracões serem separados, eu acho que eu gostava mais, porque a coisa já ficava mais no... No segredo, no segredo. Ficam os invejosos da escola do lado do ano. Hoje juntou tudo uma coisa só, ficou pasteurizado, né? Viu vila. Ela sai de um barracão, entra no outro, sabe tudo. É, é aquele clima de vila. Você entra até na porta errada. Todo mundo sabe, né? Porque, inclusive, tem os empreiteiros que fazem empreitadas em várias escolas, então leva daqui pra ali, é uma vila ou vila. É, agora, praticamente, não. O que eu acho que você fazia mais, assim, tinha mais... Você não via a noiva se vestindo, né? Sim, é. E ao contrário, assim, a gente não está fazendo ódio a falta de educação pra justificar a nossa não decida, de forma alguma. A gente fala de uma coisa errada pra exaltar o certo. Porque é um jeito popular de você até conseguir se comunicar. Infelizmente, a gente tem que, né? É como a mãe se falou mesmo. Usar dessas ferramentas, assim, de você pegar o coletivo. E a gente erra muito. É, porque a gente fala muito de educação, falando que está faltando escola, está faltando professores, mas não é isso, não. Primeiro, está faltando a educação mesmo. Pequenos atos cotidianos. Pequenos atos. Isso é corrigido. Isso aí faz parte muito da nossa vida. Sim. Entendeu? Não é só ficar falando mal, porque está faltando escola, está faltando... Está faltando nada. Tem aí, tem escola, tem professora, está faltando a educação pessoal. Antigamente, as pessoas fumavam, enquanto o outro almoçava do lado, estava o outro de frente, fumando e baforando. Aí teve que vir uma lei, dizer que não pode. Hoje já está todo mundo acostumado com isso. Igual o cinto de segurança. Você automaticamente, você já coloca. Sim. Antigamente, a gente... As pessoas relutaram, brigaram e não queriam e tal. Olha, eu amei demais aqui conversar com vocês. Morro de paixão pela Grande Rio e por todas as escolas que eu passei, por todas as escolas que eu tivesse passado por muitas, né? Que foram as mesmas suas também, que é Mocidade e Império Serrano. Que eu amo a história do carnaval. Eu gosto da velha guarda, eu vou lá e fico ouvindo histórias, porque eu sou atriz de teatro, né? Isso é um teatro. É verdade. É um grande teatro. Então, eu não estou preocupada com a câmera que vem para pegar se você está sambando, ou a melhor foto, ou a melhor... Tanto minhas fotos são uma coisa horrorosa, porque eu não estou nem aí. Eu quero falar com o povo, eu quero entender o enredo, eu quero entender o que a gente está fazendo e o que a gente está falando, o que a gente quer passar. É isso que eu vejo no carnaval. Então, eu sou uma apaixonada pelo carnaval. E vamos fazer, vamos ouvir aqui um bate-bola com esse moço, que é para a gente finalizar aqui o nosso negócio. O medo. É? O medo. Medo? É. Ué, medo a gente sempre tem que ter, né? Mais um. É? Um, que seja, fala assim, tem medo de escuro, tem medo de barato, tem medo de morrer, tem medo de... Acho que eu tinha muito medo de morrer, sabe? Não tem mais. Agora perdeu. Depois desse. Eu passei isso tudo aí, eu me vi na frente da morte, voltei. Claro que a gente não quer sair dessa vida aqui, mas a gente não conhece a outra, né? Esse era o meu maior medo. Acho que agora eu vou arrumar outro medo. Superou. Um desejo, algo que você ainda não consegue. Campeão do carnaval. Gente, ele renasceu, prestem atenção nesse carnaval aqui do quem nunca e vamos dar um título para a Grande Rio que ela merece. Nem fudendo. O que você não faria nem fudendo? Hum, é difícil. Antônia, você me pegou. Mas que isso? Tá vendo? Não vê todos... Tem muita coisa que eu não faria, né? Por exemplo? Tem muita coisa, eu não vou ficar falando porque não dá. Uma coisa só tem sim, todo mundo falou. Eu não faria. Até seu amigo Boni respondeu nem fudendo, você vai responder também. Acho que trair uma pessoa, trair uma amizade. Bonito isso. Na lata, o que você diria na lata aí? Na lata? É. É, na lata. Eu vou falar na lata. Gente, tô aí, tô vivo, obrigado, tá? E vou tentar ganhar o carnaval ainda. Pronto. Tô pronto pra guerra. Meus amores, curtam, se inscrevam, compartilhem essa entrevista aqui desse grande carnavalesco. Dê like, não tem aquele negocinho? Ah, o sininho, o sininho. Márcia já tá familiarizada com o YouTube. Vamos divulgar essa entrevista. dê aquele like. Parabéns, viu? Parabéns. Que bom, tô feliz de ver que você tá se cuidando. E é isso, gente. É. Jaira Soares, Renato Lages, Márcia Lages, na lata, até carnaval de 2019. Não sabe por cair, se eu não tiver aqui, eu vou estar vendo no YouTube. Eu vou estar fãs. Eu vou estar lá. E aí o chão,